Em nova declaração pública O Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes Quer alijá-lo da política Quer exterminar por completo A figura política do Bolsonaro Deixa eu te contar aqui um segredinho Mas tu não espalha pra ninguém não, tá? Já tá anotado Determinado no papel Que quando for perto Das eleições municipais do ano que vem O teu decreto de prisão Sairá e tu vai ver o sol nascer Quadrado, viu? Bem, o Bolsonaro fez essa declaração Depois de receber a segunda condenação E ter ficado inelegível pela segunda vez Junto com o Braga Neto Ele só esqueceu de dizer que As condenações que ele recebeu Foram por votos da maioria dos juízes do TSE O Alexandre de Moraes Não tem como condenar ninguém isoladamente Falando em desespero bolsonarista Vejamos o que fez a Regina Duarte E a Regina Duarte postou um vídeo No qual aparentemente A plateia xinga o Nando Reis Quando o Nando Reis começa a criticar o Bolsonaro O que é obviamente uma fake news E que o áudio original foi trocado por outro áudio E esta fake news foi sinalizada Pela a rede social a qual ela faz parte Regina Duarte que foi demitida do governo Bolsonaro há anos Recentemente foi vista catando papelões Nas ruas do Rio de Janeiro Falando agora de um assunto Que está em alta nas redes sociais Que é a fala do Jorge Pontual Sobre a situação no Oriente Médio Ele tentou justificar o injustificável E está sendo bastante criticado Nas redes sociais É aquele ditado A gente colhe o que planta Se eles estavam na ambulância Infelizmente era isso que Israel tinha que fazer Alvejar esses seus inimigos Agora era uma ambulância Estavam num comboio de ambulâncias E aí ficaram feridos pessoas que estavam perto Morreram pessoas que estavam perto Que não eram só os do Ramais Isso é um exemplo de como é complicado Tu tá gaguejando por que Jorge Pontual Se tu acha a coisa mais normal do mundo Se vir serem mortos Sinceramente O que o Jorge Pontual está fazendo não é jornalismo Mas advogacia Portanto A Globo News deveria rever quem ela bota Para comentar sobre os assuntos Até porque não é a primeira vez que isso acontece Com a mesma pessoa Tirem esse cara daí Falando agora sobre o governo Lula Ao contrário das semanas anteriores O Flávio Dino deixou de ser o favorito ao STF Por causa das coisas que aconteceram no Rio Onde o Lula precisa de um ministro forte na segurança pública E também porque O Senado parece ter mais restrições ao nome do Dino Por causa disso tudo O Jorge Messias Atual advogado-geral da União Passou a ser o favorito Flávio Dino já não é mais a preferência de Lula Para indicação da vaga do STF Depois que o Senado Reprovou a indicação do governo Lula Para uma vaga na defensoria pública E depois da explosão Da crise na segurança pública Do Rio de Janeiro O presidente Lula está pensando seriamente Em não indicar mais O Flávio Dino para a vaga do STF Por achar que ele é mais útil no governo Lula no momento E eu obviamente concordo plenamente com essa tese Porque é o seguinte Se o Flávio Dino sair do Ministério da Justiça O Lula vai ter que desmembrar esse ministério em dois Ministério da Justiça e Segurança Pública E tem muita gente despreparada E desqualificada Para assumir o Ministério da Segurança Pública Dentre eles Membros do PT E membros do Centrão A gente sabe que esses dois grupos PT e Centrão De Justiça E de Segurança Pública Eles não entendem nada Infelizmente Além do fato de que O Flávio Dino É rejeitado Por uma grande parcela de senadores Tantos da extrema direita Como do centro E da direita tradicional Eles tem medo Do poder Que o Dino terá Ao ser ministro do STF Já diz o ditado Quem não deve não teme Mas essa é outra história Outro assunto O presidente Lula Colocar A questão da Segurança Pública Nas mãos Da esquerda Do PT Ou nas mãos Do Centrão É um baita Tiro no pé A pessoa mais preparada Para cuidar disso Chama-se Flávio Dino Então Eu celebro Esta notícia De que Flávio Dino Permanecerá No Ministério da Justiça Permanecerá No governo Lula Onde ele tem Muito mais serventia Do que estando No STF Lembrando que os militares Queriam Flávio Dino No STF Porque ele sairia Do Ministério da Justiça E isso seria melhor Na visão dos próprios militares Para generais do tipo Braga Neto Heleno Eduardo Ramos E etc Quem deve estar Comemorando É o Flávio Bolsonaro Que não queria o Flávio Dino Como juiz do STF Falando nisso Ele agora está elogiando O governo Lula Por causa da GLO E aí meus amigos Bolsonaristas Como é a sensação De ver o filho do inelegível Elogiar o governo Lula Mas o que eu estou falando Especificamente O Lula Criou Uma Editor Uma GLO Garantia da lei Da ordem Para que a marinha E a aeronáutica Atuassem Nos portos E aeroportos Para combater Aquela turminha lá Que vocês sabem Muito bem quem são E aí O Flávio Bolsonaro Foi questionado Pelo repórter do Metrópolis Do que ele achou Dessa GLO Que diferentemente Das outras GLO Não colocou Ninguém das forças armadas Para estar Batendo de frente Com os moradores Dessas comunidades Mas sim para atuar No eixo principal Que é a logística Dessas mercadorias ilícitas E aí O que o Rachadinho Respondeu foi Olha O governo fez O que o Cláudio Castro Pediu Qualquer ajuda É bem-vinda